Atenção você que tem dívida com a Prefeitura de Maceió, é que até sexta-feira um feirão de renegociação aí vai te ajudar a quitar aí os seus débitos com descontos. Olha que oportunidade boa, hein? Você aí que tá meio pendurado aqui ali, a Prefeitura falou, não, vamos resolver o seu problema, dá só uma olhadinha. Quem vai explicar agora é o Maílson Franklin, veja comigo, quero ver também, viu? Atenção você que é contribuinte aqui de Maceió, a Prefeitura está dando uma oportunidade pra você quitar os seus débitos. Descontos de multa e juros de até 60%. Alguns exemplos aqui que eu vou citar, IPTU, taxa de localização, ISS, você pode fazer a quitação do seu débito. O mutirão está acontecendo na sede da Procuradoria do Município, aqui no centro de Maceió. Eu conversei com o doutor Guilherme Lanzelotti, que é chefe da Procuradoria da Fazenda Pública, aqui de Maceió, e passou mais detalhes sobre esse mutirão e como faz pra você quitar o seu débito. O mutirão está sendo realizado de hoje, de segunda-feira até sexta-feira, das 7 horas às 15 horas. No caso, né, está sendo negociado os débitos, né? Tanto de IPTU, ISS, taxa de funcionamento, taxa de lixo e também multas. Exemplo, multa de Procon, multa de descarte irregular de lixo, toda a dívida que o contribuinte tenha com a Prefeitura de Maceió. É de 7 horas às 15, né, o contribuinte chega aqui, pega a ficha e espera ser atendido. É uma ótima oportunidade porque os descontos podem ser de até 60% de multas e juros. Ou seja, se o contribuinte pagar à vista, ele vai ter esse benefício. Agora, caso ele deseja parcelar, mesmo assim ainda tem descontos. Mas, a partir do momento que, quanto maiores parcelas, menor o desconto, né? E quanto menor as parcelas, maior o desconto ainda. Então, é uma ótima oportunidade para o contribuinte se regularizar. Uma vez que o contribuinte não pague suas dívidas, o que ocorre? Ele vai ter seu nome protestado em cartório, né? Então, o título, né, que é a certidão de dívida ativa, ela é protestada. O contribuinte, ele perde, crede na praça, fica com o nome sujo. E, né, ele pode sofrer também bloqueio de contas bancárias. Por quê? Porque a partir de agosto nós vamos incrementar a cobrança via protesto, né? E vamos executar as execuções fiscais. E, no caso, né, quando o processo já vai para a justiça, além de o contribuinte ter possibilidade de ter conta bancária bloqueada, ele pode perder veículo, né? Pode ter o veículo enloado. E, no caso do IPTU, ele pode perder, inclusive, a própria residência. Precisa trazer algum documento? Importante, né? Bem lembrado. No caso do imóvel, né, que a maioria das dívidas já é com relação ao IPTU, caso o cadastro da prefeitura já esteja no nome da pessoa, basta o RGI e o CPF. Agora, caso não esteja bom a procuração e quem tiver comprado o imóvel, mas ainda não registrou no RGI, traz o contrato de compra e venda, para a gente poder atualizar os cadastros. Muitos casos perguntam, ah, o bem, o imóvel é de uma pessoa falecida. Traga certidão de óbito, tá? Dessa pessoa falecida. E se o bem já tiver sido inventariado, tiver, né, dividido, pode trazer o formal de partilha também. Lembrando, gente, que o mutirão acontece até sexta-feira, dia 28, das 7 às 15 horas, aqui na sede da Procuradoria do Município, na rua Pedro Monteiro, no centro de Maceió. Voltamos ao estúdio. É com você.